A Comissão Europeia propõe a proibição do uso de animais clonados na cadeia de produtos alimentares. A técnica é relativamente recente e tem sido aplicada em bovinos, caprinos, equinos e outras espécies para melhorar a qualidade dos embriões. Consiste numa forma de reprodução assexuada, usando células de um ser vivo para criar outro geneticamente idêntico. Bruxelas assegura que a clonagem ainda não é usada na cadeia de produção alimentar, mas quer evitar vazios legais e proteger os consumidores. A legislação deverá ser ainda aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos Ministros da Saúde e do Consumo dos 28 Estados-membros.